Ei, bora ver o que foi feito nesse solo aqui, ó Bora lá, tem uma história muito legal sobre esse solo É que o meu líder da equipe de louvor Ele passou essa música pra gente tocar Eu só tinha ouvido a outra versão Cuja qual não tem esse solo E aí ele me mostrou esse solo lá na passagem de som Faltando pouca coisa pra começar o culto, mano Aí a gente foi pra salinha Ali, meio que um camarim Aí eu levei a guitarra, faltando uns 10 minutos assim Pro culto começar, pro louvor começar E aí eu tirei esse solo Eu ouvi o solo lá, tirei Transpus pro tom que a gente ia tocar Que no caso ia ser um outro tom que eu nem lembro qual Acho que ia ser Fá Aqui ele tá originalmente em Si bemol E aí, mano Foi legal por quê? Porque o líder já sabia que ia tirar Mas daí as outras pessoas ficaram Caraca, nossa, tirou tão rápido e não sei o quê E tipo, é legal isso Não pro ego nosso Mas é legal ver a facilidade que a gente adquire Quando a gente aprimora a nossa percepção E entende como é que funciona isso aqui, mano Tá ligado? Quando entende as escalas Quando entende como funciona Fica muito mais fácil Você consegue ter muito mais excelência Você consegue servir a sua igreja A sua equipe com muito mais excelência Com muito menor esforço, entendeu? Tipo assim, em outros tempos Eu ia ter que demorar horas e horas Treinando esse solo Às vezes procurando uma tablatura E não ia ficar tão bom Quanto ficou Assim, no rapidão, sabe? Enfim, vamos lá O que a gente tem aqui? A gente começa aqui com um motivo melódico Dentro da escala de Si bemol A escala de Si bemol Si bemol que eu tô na música Você pode pegar essa escala aqui E aí a gente vai começar tocando Mais ou menos aquela sessão que tava tocando Esqueci a letra Eu não sei a letra da música Mas daí o solo é exatamente a melodia da voz Da sessão que a gente tava tocando Certo? Ok? Ligados Pode usar o Rake Palme Mute Ok? Até aí? Facinho demais, né? Capricha nos vibratos O vibrato não pode ser aleatório Tá bom? Tem muita gente Que tem até níveis bons de técnica Mas que o vibrato Não é um vibrato decente É um vibrato carneiro É um vibrato que Parece Um carneiro mesmo, desafinado Ok? O vibrato ele tem o ritmo Ele tem o time Então você tem que ficar ligado nisso Tá com o tempo Ok? Ok? Chegou aqui Subiu a chave seletora Porque agora As notas vão ser mais rápidas Paletadinha alternada Com notas mais rápidas Então Sempre nesses momentos O ideal é você usar o captador do braço Porque daí o som fica mais redondinho Fica mais nítido Olha se eu fazer assim Com o captador do braço É muito melhor Ok? Fica mais limpo Naturalmente mais limpo Guitarra gritando Captador da ponte Guitarra fazendo Captador do braço Entendeu? Vamos lá Fazendo devagar essa parte Teve o pedal point aqui Que é quando você fica repetindo uma nota Faz um lick e repetindo uma nota É uma ideia muito legal também E agora vai subir a pentatônica aqui De si bemol Ou sol menor aqui Relativo Vamos lá Tudo isso lento Desculpa De novo Esse tipo de lick eu fico todo confuso Quando eu vou fazer lento Eu só sei fazer rápido Tá certo Eu tinha feito certo Quero a guitarra gritando Abaixa de novo a chave Cuidado com esses bends E o vibrato no bend E agora um bend de meio tom Não importa que ele cresça Show de bola Deixa eu te mostrar um negócio As vezes você não tem velocidade As vezes você olha eu fazendo isso E você pensa Caramba mano Pra ele é tão fácil Pra mim é tão difícil Existe um caminho pra ser fácil Pra você também Você só precisa aprimorar suas técnicas Aprender as técnicas Aprimorar sua percepção E você não vai conseguir isso Apenas com experiência Tocando não Você precisa Estudar corretamente Você não vai conseguir Chegar Em um nível legal Tô Treinando muito Nem estudando muito Não Tá bom Mas sim Treinando certo E estudando certo Vale muito mais Você Ter cinco minutos De estudo Cujos qual Esse estudo vai te trazer A evolução Do que você ficar Doze horas Dando murro Em ponta de faca Beleza Então eu quero te mostrar Agora Algo que vai fazer você Sair desse nível Que você está E chegar ao meu nível Tá É o caminho Do zero ao meu nível Vou te ensinar Todas as técnicas O rake O Os vibratos Os bends A palhetada Tudo Tudo Todas as escalas O passo a passo Pra você dominar As escalas No braço inteiro Da guitarra O passo a passo Pra você juntar Diatônica com Petatônica No braço inteiro Da guitarra O passo a passo Pra você aprimorar O seu ouvido Pra você nunca precisar De tablatura nenhuma Pra tocar solo Nenhum E conseguir tocar Esse solo Em todos os tons Eu estou falando Dovete Tá bom Se liga aqui O que você vai ter Você vai poder Acessar pelo seu celular Também Inclusive eu vou até Te mostrar aqui Green Club Olha que plataforma Mais linda Olha que coisa Mais linda Mais bela Mais cheia de graça Olha Vários cursos De guitarra aqui Tá vendo Isso aqui são Tudo cursos Tipo Netflix Tá bom Aqui a gente tem O treinamento Completo de técnica De guitarra Vete 2.0 Deixa eu aumentar O brilho Tá aqui as aulas Ó Você vai passar Nível por nível Aqui as aulas Do nível 0 Isso aqui são Tudo aulas Ó Aulas do nível bronze Aulas do nível prata E por aí vai E aí você vai subindo De nível Dessa forma Aumentando a sua velocidade Sua agilidade A sua percepção E estudar Sempre sabendo O que você tá fazendo Tocar sempre sabendo O que você tá fazendo O que vai fazer você evoluir Realmente É o acompanhamento Que você vai ter É a gente Te ver tocar Te corrigir Ó Isso aqui são alunos Ó É a gente te acompanhar Bem de perto Todas as aulas lá Vai ter tarefas E desafios Pra você cumprir Pra você ser avaliado E é isso É por causa disso Que você tá vendo Tanta gente evoluindo Que eu tô mostrando aí Os prints aí Do que as pessoas Estão falando Com o VED Beleza? Olha aí Os alunos Tá tudo aí Evoluindo Show de bola? Aproveita Provavelmente vai ter Um link Com um baita De um desconto aí Vários bônus Mas que Como tudo na vida Como todas as ofertas Que eu faço Não é pra sempre E eu vou encerrar Sem aviso prévio Então aproveita aí Enquanto tem Fechou? Cara É evolução garantida É... Espero que faça sentido Isso pra você Tamo junto É só o começo E aí Tchau Obrigado.